Música Agora no J1ª edição, vacinação contra o HPV está abaixo da meta. Projeto de regulamentação de transporte através de aplicativos tramita na Câmara de Vereadores. A gente fala sobre o Outubro Rosa e ainda a movimentação do comércio para o Dia das Crianças. Essas e mais notícias a partir de agora. Música Olá, boa tarde. O curso para a formação de 90 novos soldados para a Brigada Militar deve começar em novembro em Lajeado e durar cerca de oito meses. A carga horária da formação é aproximadamente 1.650 horas, divididas em aulas técnicas e práticas que envolvem armamento e tiro, defesa pessoal, legislação e direito. Segundo o prefeito Marcelo Calma, estima-se que boa parte dos novos policiais deve ficar em Lajeado e região. A vacina contra o HPV, ou papiloma vírus humano, é direcionada a adolescentes. Em Lajeado, os números de imunização estão abaixo do esperado. No Rio Grande do Sul, cerca de 800 mil adolescentes fazem parte do grupo que deve ser imunizado contra o papiloma vírus humano, HPV. Mas até agora, apenas 47% das meninas e 26% dos meninos fizeram a vacina. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde. O HPV é um vírus que causa inúmeros cânceres. Devido a isso, há importância da vacinação. A gente sabe que cerca de 82% das mulheres e 72% dos homens, em algum momento da sua vida sexual ativa, se contaminarão com alguns dos vírus relacionados ao HPV. Então, esta é a importância da vacinação antes que esses jovens entrem na vida sexual ativa, pensando na prevenção, principalmente dos cânceres anais, de pênis e útero, que esses vírus contemplados na vacina são responsáveis por cerca de 70% desses cânceres. O público-alvo da vacina são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. Metade da população sexualmente ativa no Brasil está infectada pelo HPV. O vírus é responsável por muitos casos de câncer. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde. A gente não teve falta da vacina do HPV. Está sempre disponível. Ela é uma vacina de rotina e o esquema é em duas doses. Então, o adolescente vai iniciar o esquema vacinal hoje e em seis meses ele precisa completar o esquema com mais uma dose da vacina. Os baixos índices de imunização preocupam. O município de Lajeado, da mesma forma como o Estado e o país como um todo, estão extremamente preocupados com a baixa procura da vacinação. A gente está vacinando em torno de 30% a 40% do nosso público-alvo. E a preocupação é com a alta incidência do câncer de colo de útero e pênis que a gente vê a nível municipal, estadual e nacional. E a gente sabe que essa vacina é uma das responsáveis para a prevenção dessas situações mais graves relacionadas ao HPV. A população do Vale do Taquari corre o risco de ficar sem um banco de sangue. Isso porque o Imovale, que atende há 32 anos junto ao Hospital Bruno Born, de Lajeado, pode ser descredenciado a receber pacientes pelo SUS. Em setembro, o governo do Estado havia confirmado o encerramento do contrato para até 60 dias. Devido à mobilização regional, ampliou o prazo. Caso isso se confirme, os pacientes terão que ser atendidos pelo Hemocentro de Porto Alegre. Atualmente, o banco de sangue de Lajeado atende hospitais de 22 municípios do Vale. A Feira de Agricultores e Agroecologistas de Santa Clara do Sul passa a atender em novo horário, das 8h30 da manhã ao meio-dia. A feira é aos sábados, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, seguem ocorrendo períodos com sol, intercalados por outros de maior nebulosidade, quando não se descarta alguma chuva isolada. As temperaturas continuam subindo e a máxima nesta tarde pode chegar aos 24 graus. Amanhã, o sol até pode aparecer no Vale, mas à medida que instabilidades avançam sobre o Estado, a nebulosidade aumenta e passam a ocorrer pancadas de chuva, que podem ser fortes e virem acompanhadas de temporais localizados. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. Outubro Rosa Outubro Rosa, movimento que vem ganhando força a cada ano. O grande objetivo é chamar a atenção das pessoas para uma das doenças que mais mata as mulheres, o câncer de mama. É um tipo de alerta para que elas façam exames periódicos, para facilitar o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura. E para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, receba a dona Norma Einloff, seja bem-vinda. Obrigada. A dona Norma, por muito tempo, foste também presidente da Liga, faz parte, tem atividades nessa linha. Primeiro, a importância do Outubro Rosa. Bem, é um prazer estar aqui na TV Univates. Bom dia a todos os telespectadores. Aproximadamente 13 anos existe a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Ela foi criada, oficializada, em 26 de novembro de 2005. Então, ali, um grupo de mulheres lideradas pela colega, que hoje é a presidente emérita da Liga, Maria Antônia Talentes, fundou a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Compre a mim ser a primeira vice-presidente dessa instituição. E foi com muito prazer que abracei a causa. Primeiro porque tinha tido um câncer. E a Liga, e o meu trabalho junto, a Liga me ajudou a superar. Foi uma forma de agradecer o que eu recebi de tão bom à vida. E também ajudar as pessoas, não é? As pessoas que procuram a Liga, ajudar elas a saberem enfrentar esse momento que é crítico. E, ao mesmo tempo, difundir esse grande movimento, que é a prevenção ao câncer. Não só o de mama, mas todos os cânceres. E nós falamos, basicamente, do outubro rosa. Rosa, é, hoje... Um mês dedicado a isso, mas além desse mês, é importante a prevenção anual, né? Todos os meses. E o que se deve fazer? O que a mulher deve fazer? Em primeiro lugar, como diz a minha amiga Maria, amar-se. A mulher precisa se amar. E, a partir daí, se cuidar muito. E é bem fácil. Apalpar suas mamas, verificar se ela notou algum sinal. Por favor, consulte o médico. Vá ao médico. Não fique consultando o vizinho, fulaninho, beltraninho, porque não adianta. Quem pode ajudar é o médico ou a médica. Então, são essas as pessoas que vão dar orientação. Vão encaminhar aos exames e vão ver realmente o que está acontecendo. A partir daí, minha amiga, tem um grande... Se for constatado o câncer, nós temos um caminho. Um caminho que, muitas vezes, é penoso, doloroso, nem tanto. Mas é possível trilhar e trilhar com muito sucesso. Basta seguir as orientações médicas e se cuidando. Como? Tendo uma vida saudável, através da alimentação, exercícios físicos e sempre, sempre sorrir muito. Brincar com a vida, amar a vida, amar o que tem. Quer dizer, isto é realmente uma grande aprendizagem. Faça desse caminho um caminho de aprender coisas novas. Eu acho que isso é o que nós temos que fazer quando caia o presente no nosso colo. Mas, as mulheres que são privilegiadas, que são saudáveis, que estão bem, cuidem-se. Cuidem-se e cuidem-se. Façam seus exames periódicos. Tenham uma vida saudável. Uma alimentação balanceada. E não é difícil, nem caro. São as coisas mais simples, que são as naturais e as boas. Feijão, arroz, carne, verdura, frutas. Todos, alcance de todos, né? As frutas podemos plantar, as verduras podem ser plantadas. Melhor ainda, né? Então, não é difícil. Claro que é um baque, mas vamos lá. Mas, nesse contexto, a importância, então, também do diagnóstico precoce. É, o diagnóstico precoce é importantíssimo. Norma, ainda se percebe um pouco de tabu quando se fala quanto a câncer? É, todo mundo. Mas, eu acho que, aos poucos, vão caindo. Porque nós temos cura, tem medicação, tem drogas, né? Que nós dizemos, para ajudar essa caminhada. E não é difícil. Dá pra aguentar. Muito bem. E eu acho que toda mulher deve pensar nesse outubro rosa. realmente pensar em si e buscar, mesmo que não tenha sentido nada, faça os seus exames periódicos. Todos os anos. Não esqueça de si. Isso é a primeira premissa. E também, existe tanta gente que ajuda. Por exemplo, a Liga é uma entidade feminina que reúne mulheres de todas as idades. Agora, estamos fundando a Liga Jovem e Lajeado. São meninas que querem ajudar nessa caminhada, ajudar as pessoas. Bem, então, cuidem sempre. Façam um trabalho voluntário. É a melhor coisa que tem. Ajude os outros. Que daí, você vai ver a grandeza que é esse seu gesto. Eu tenho uma impressão que se nós, nos cuidarmos, fizermos nossos exames, atender os seus médicos, né? Não a vizinha do lado. Seguir bem certinho o que o médico recomenda. Só pode ter sucesso, não é? Mas o exame precoce, o cuidado, é o primeiro ponto de partida. Perfeito, Norma. Obrigado, então, por compartilhar com a gente um pouquinho. Tu acha que foi bom? Exatamente, isso aí. Era isso. Isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o Jornal da Univates, primeira edição, está de volta. A Univates está com inscrições abertas para alunos em cursos de graduação presenciais. Interessados em concorrer a uma vaga, podem agendar a prova de redação ou pedir ingresso por meio da nota da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem dos anos de 2009 a 2017. Inscrições pelo site univates.br barra vestibular. Com a proximidade do fim do ano, a Câmara de Dirigentes Logistas, a CIDEL e Lajeado, trabalha em clima de Natal. Entre as primeiras ações está a confirmação do período e premiação da campanha Lajeado Brilha 2018. Em sua vigésima edição, a promoção começa em 26 de outubro, quando inicia a entrega de seladinhas nas empresas participantes e termina em 28 de dezembro. Os consumidores concorrem a 10 prêmios de R$ 5 mil. No início do ano, o serviço de transporte Uber deu o que falar em Lajeado. Por isso, o projeto de lei nº 121, de setembro desse ano, tramita na Câmara de Vereadores com a intenção de regulamentar essa atividade. A Prefeitura de Lajeado quer regulamentar o serviço de transporte por aplicativos, como o Uber. Atualmente, a prática é considerada clandestina no município. Agora, o novo projeto de lei, que está para votação na Câmara de Vereadores, pode mudar essa realidade. Assim que o projeto for aprovado, eles devem vir aqui na Coordenadoria de Trânsito, na Prefeitura de uma forma geral, requerer a licença, se cadastrar, se cadastrar junto ao aplicativo que eles vão utilizar. Então, quer dizer, são trâmites que a lei está colocando bem simples e de fácil entendimento. Mas a gente precisa, na verdade, regulamentar esse serviço. Saber também quem está prestando esse serviço, quais são os veículos que realmente fazem a utilização do aplicativo e quais são os táxis e aquilo que não estiver enquadrado dentro dessa legislação é clandestino. Segundo o Coordenador do Departamento de Trânsito, a iniciativa vai garantir mais segurança aos motoristas e aos usuários. A gente precisa saber o que nós temos e saber se essa demanda está sendo atendida ou não, como ela está sendo atendida. Também é importante, até a própria lei diz que você tem que ter uma pesquisa de satisfação ao final da viagem. Então, isso é importante e também é remetido para nós, para a gente também entender como está sendo realizado esse serviço. Por aí. Outra questão de nós sabermos também quem são os motoristas e os veículos que estão sendo utilizados. Nós sabemos se as pessoas que estão realizando esse serviço de motorista têm a capacidade, o conhecimento, a questão também criminal, quem são essas pessoas, entra também a questão de segurança. A segurança para todos, para passageiro, segurança para aquele motorista que vai executar, sabendo que ele está cumprindo as regras e que outros que não cumprem as regras não poderão executar essa atividade. Quem descumprir a legislação vai estar sujeito a penalidades. A previsão do projeto ser aprovado, ela existe. A questão desses veículos clandestinos ou irregulares, eu acredito que isso deve existir já há mais tempo, não só este ano, mas o que a gente tem visto é que ele está aumentando. Justamente porque existe a demanda, existe uma necessidade, então o poder público, a prefeitura correu através do executivo para que se mandasse esse projeto de lei. para regulamentar. Então, acreditamos hoje que tem mais de 20 veículos, mas também nós sabemos que tem veículos de fora. A cidade cresce, tudo no entorno cresce, as demandas também, e isso também vai permitir o que se qualifica o serviço de táxi, que é importante, e ele seja um concorrente leal e também, de forma justa, que pague seus impostos e tenha as mesmas necessidades que o taxista atende cumprir a legislação. E a seguir, a movimentação do comércio para o Dia das Crianças. O Lajadense antecipou a data do confronto com o Nova Prata pela Copa Viany Carlet. A partida vai ser nesta sexta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, no Estádio Alviazul, a partir das 11h da manhã. O jogo é fundamental para as pretensões de classificação do Lajadense para a segunda fase da Copinha. Amanhã é dia das crianças. Para o comércio em geral, a CDL Lajado acredita que as vendas fiquem entre 2% e 3% a mais do que no mesmo período do ano passado. E aí, já saiu para comprar os presentes? Hoje é o último dia para isso. Para o dia dos pequenos ou grandinhos, sempre tem presente. Seja um abraço ou um chocolate. No centro de Lajado, dá para ver que o movimento aumentou. Os brinquedos são o carro-chefe nas vendas. É isso que acredita a CDL Lajado. Mas outras áreas também têm crescimento. Todo comércio sai ganhando, na verdade. Óbvio que você colocou o foco. É brinquedos, mas é vestuário, é calçados, é doçuras. Enfim, tem uma variedade, uma vasta gama de oferta que a gente possa ofertar para essa data que é o dia das crianças. E com certeza todo mundo compra um presente para os filhos, netos, afiliados. Enfim, todo mundo vai ganhar um presentinho nesse dia comemorativo. Nessa loja de roupas para os pequenos, o dia das crianças é o carro-chefe do ano. O segmento é esse mesmo. Então, é muito importante. As vendas, assim, gera uma venda muito boa. Uma venda de final de ano mesmo, sabe? E daqui para frente, até o Natal, ela só vai, né? Então, o crescimento na venda agora, de outubro até dezembro, para nós significa, assim, muito, né? É a venda da loja mesmo. O que nos tira, muitas vezes, assim, de vendas, ah, meses que não são tão bons. Então, ali a gente consegue... É um crescimento, assim, bem vantajoso, assim. Então, a gente aproveita bastante essa data. Já aqui, tem chocolate para muitas crianças. E pelo movimento, dá para ver que várias vão receber doces de presente. A procura aumenta bastante, tipo, kits de crianças, presentes, até ursinhos. E como o dia das crianças é mais para crianças pequenas, eles procuram kitzinhos com doces, balas, perolitas. E aumenta com certeza. Nessas épocas, aumenta bastante a procura. Dona Lúcia foi às compras para a neta de quatro anos. Para ela, o dia das crianças é mágico. Maravilhoso, maravilhoso. Porque vó é mãe ascarada, né? Tem que fazer o que a gente pode, né? O que a gente não pode fazer para os filhos da gente, quando eles eram pequenininhos, a gente passa agora para o neto. É dia de levar um pouquinho de doce para a neta, então? É, doce e carinho. De lojas de brinquedos até lojas de doces, todas ganham. O dia de amanhã, realmente, movimenta o comércio. É, sempre nessas datas, é o último dia, os últimos dias que antecedem, né? Óbvio que já tem pessoas que já antecederam suas compras, né? A gente conversando com colegas do varejo. Mas, realmente, o último dia é o ponto-chave de fechamento de fazer suas compras para esse dia. A gente tem um movimento maior nos sábados, né? Que é ir às vésperas, né? Sempre do dia da criança. Porque a procura também é bem grande. Agora é o dia das crianças, o dia dos professores é já na segunda. Também, em função desse feriado, eles procuram hoje, ontem também. Hoje é o grande dia que a gente espera que dá bastante movimento. Hoje, no sábado também. E mais notícias às seis e meia da noite, no Jornal do Anivac, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um bom feriado. E mais notícias às seis e meia da noite. E mais notícias às seis e meia da noite.